Qual o seu nome? Nicolás Nicolás e? Ingrid Ingrid, quem te o viste? Eu De que? Cigarro, maconha, cocaína e bebida Durante quanto tempo? Durante uns 13, 14 anos Nesse período perdeu o que? Sua vida virou o que? Na verdade nunca tive nada, né pastor? Sem conquistas, sem sonhos, sem planos, sem alegria, sem nada Uma vida totalmente destruída As drogas me levou a cometer crimes E preso por diversas vezes Se envolveu com a criminalidade? Com a criminalidade Para poder manter o vício da droga, da bebida Porque no início eu tinha maconha A maconha ficou para trás porque eu troquei pela cocaína Então eu não parava para comer por causa da cocaína Eu não dormia, eu não comia, eu não parava em casa Eu era um desgosto total para a família inteira Então eu não tinha confiança de ninguém Minha palavra não valia de nada Era tudo destruído E você o que é dele? Sou companheira E está com o tempo junto Conheceu ele no vício? Conheci, eu peguei na verdade o final Porque quando eu encontrei ele A família dele já não tinha mais esperança por ele Estava esperando a hora dele De vir a notícia que ele morreu Então você começou a se relacionar com ele O que você ouvia da família dele? Você ouviu o quê? Então eu ouvi assim Ele quando a gente se encontrou Ele estava até aqui Ele falou Não, eu vou mudar Mas o pessoal falava Não se ilude não Porque ele estava bem Ele ficou bem, parou Só que eles falaram para mim É pouco tempo Ele volta Ele fica e depois volta para o vício de novo Não se ilude Mas eu acreditei Porque eu sei que Deus pode recuperar a pessoa Você está há quanto tempo no tratamento? Há oito meses Oito meses Nesses oito meses mudou o quê? Mudou tudo, pastor Totalmente Hoje eu tenho a minha palavra Minha credibilidade A confiança de todos Tenho saúde Tenho trabalho Tenho oportunidades Tenho uma vida totalmente nova, pastor Vontade, fissura pelo vício Vontade de usar droga Nunca mais Nunca mais Acabou totalmente A partir do momento que eu vim no tratamento E eu obedeci Acabou, pastor Hoje, outra pessoa Outra pessoa Tem sete, oito meses mais ou menos Que ele está no tratamento E ele mesmo falou Ele falou assim Ele não aguentava mais Ele falou assim Vamos ver Que ele via a programação Se for isso mesmo Que o pastor está falando Eu vou ter que sair de lá E não usar mais nada Se for isso mesmo Vai acontecer É a minha última porta Senão eu perco a esperança Você assistiu o programa E veio para saber se era verdade Então, pastor Na verdade, a minha esposa Já era membro da igreja Aí eu falei para ela Então, esse homem está dizendo Que ele cura Que Deus cura Então, se não acontecer Ele vai comer a Bíblia Eu disse exatamente isso Como muitas pessoas dizem Falei, então eu vou lá E você pode acreditar É a última vez que eu te peço Se eu não mudar Ele vai comer a Bíblia E você pode ir embora Acabou Você veio Obedeceu Obedeci Tudo mudou Imediatamente, pastor Imediatamente Coisas novas e maiores virão Tá bom? Permaneça Obedeceu 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 Obrigado.